É isso aí pessoal, estamos diretamente do Autódromo Internacional de Goiânia e a equipe da PH Sport fazendo a cobertura do Campeonato Centro-Oeste de Automobilismo e a gente está aqui hoje para mostrar tudo o que vai acontecer. Nós estamos aqui com essa equipe já em preparação, como vocês podem ver, carros preparados aqui, também preparação aqui dos outros que estão preparando enquanto isso. É a PH Sport na cobertura completa do Campeonato Goiano, Campeonato Centro-Oeste. Uma coisa interessante eu vou mostrar para vocês aqui, aqui está o carro do Roberto, os últimos preparativos, certo? Tudo preparado, tudo sendo preparado para ficar perfeito para a hora da corrida. motor aí, potente. Agora eu quero chamar a atenção para vocês, eu vou mostrar uma coisa importante. Vamos aqui para o carro do Rafael. O carro do Rafael tem uma coisa em comum, verifique. Veja a potência do motor. Epa, não tem motor. O carro do Rafael deu bug no motor, rapaz. Então, o que é que a equipe está fazendo? Já tirou aqui o motor do Rafael, certo? E está agora a equipe substituindo os problemas. A equipe trabalhando aqui para substituir o problema. Olha o que aconteceu aqui no carro do Rafael Teixeira. É a PH Sport, direto de Goiânia para todo o Brasil. E aí, olha o que aconteceu.